Pacientes que são entubados acabam não resistindo. Dois terços. O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para atingirmos esses exorbitantes, número de mortes no nosso país? Senador Ciro Nogueira, ontem eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do ministro Fábio Farias. Acho que ele inadvertidamente mandou para mim a pergunta. Quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, mas também para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, o ministro Fábio Farias. Olha, quando a gente tem uma doença...